Ué, cadê o arrombado? Cadê o bagulho, arrombado? Cadê o bagulho, seu canalha? O canalha não trouxe o bagulho, mano. Mas é um canalha, velho. Ela foi pegar, seu arrombado, ela tava dormindo. Mas é um canalha, filho da puta. Ela não ouviu o interfone, ela ouviu agora, acordou e foi lá pegar. Olha que arrombado, velho. É, eu também acho. Até a menina ali falou que você é arrombado, Lodinho. Você é louco? Ó, nós vamos fazer o react. Ele me chama de arrombado, a minha mãe vai ficar uma semana sem falar comigo porque não conseguiu dormir. Não é um problema meu, irmão. É você que dorme com ela, não sou eu? Então, o problema é seu, mude de quarto, vai pra sala. Que feia da puta, cara. Tô sendo honesto, tô sendo justo. Cara, uma semaninha sem dormir é de boa. Já passei tanto por isso e ó, nem casado eu sou, vai dormir com o Bisteca. É isso. Beleza, vou chegar aí, vou roubar a porra do fliperama teu pra comprar um sofá. Mano, não é problema meu, já falei. Ó, pra quem não sabe, pra quem não sabe, pode ser que seja mentira, pode ser que seja mentira. Se funcionou, não sei. Mas hoje é aniversário do Vitor Ludgero. Aêêêêê! O Vitor Ludgero com a Bisteca hoje? Hoje é aniversário do canalha. Vai ganhar FIFA no final do dia? Vai! Mas que consegue que esse arrombado não voa. Ficou medo de ele ter mandado um carro de som, tá ligado? A gente tava falando de carro de som mais cedo, ele tinha da puta, vai mandar o DC lá, vai ter uma porra do Celta. Cadê os dois fofoqueiros lá? O Lúcio e o Lúcio, o Girafio e o Caguia. Vai avisar na live do Arrombado lá. Contando parabéns, tá ligado? Pô, se eu chegar lá embaixo e for essa porra, mano, a portaria tem uma distância, assim, eu vou olhar, filho. Mas nem fudendo, vai ficar tocando. Vai ficar tocando, caralho. Vai lá receber o bagulho lá, seu Arrombado. Tá maluco? Não, tá maluco nada. Sua mulher já nem dormiu, você já vai se fuder já. É louco. Eu atendi o interfone e o cara falou, é do Arrombado. Aí eu falei, ih, caralho. Eu falei, é da onde? Aí ele é do iFood. Aí eu falei, Letícia, desce lá, mano. Mano, relaxa, ela vai voltar feliz. Na boa, você vai, ó. Hoje tem até noite especial pra você depois desse, irmão. Confia. Hoje, bagulho é louco. Chega lá embaixo que elas vão cantar parabéns pra Letícia. Mano, sério. Parabéns, Letícia. Hoje, hoje o Lúcio nem aparece pra prejudicar. É você, tá escrito aqui, ó. Parabéns, Lugero. É você, Letícia, Lugero? O problema nem é a Letícia TV. O problema só as meninas que a gente contratou. É o telegrama animado. É o telegrama animado. Ó, as meninas de biquíni lá mandam subir também com a Letícia, irmão. Confia. Hoje tem três sorteios especial no fim da live, hein? Três. Três sorteios especial. O carro de som não pode te machucar? Pode, mano. Pode. Se o carro de som me atropelar, vai machucar menos do que se ele tocar o Parabéns da Xuxa, velho. Não, não é, vai tocar o Parabéns. Cadê? Eu vou tocar o Parabéns do Pablo Vittar pra ele. Pera aí. Eu vou achar pra pôr na TV aqui. Parabéns do Pablo Vittar. A Letícia é Lugero também. É, no caso. Não acontece isso. Falou, velho. Ah, é? O Face? Zorro? Eu já recebi um carro de som desse. Caralho, que maldição, velho. Não, vai estar de ruim, mas fica falando. É isso. A gente vai estar chamando ele de arrumado aí. Canalho. Pera aí, que eu vou pôr aqui, ó. Deixa eu mandar pra TV. Eu não sei quantos zilhões de... Não, pelo menos é iFood. Se o cara falasse que era da Uber, certeza que ia dropar a porra de um caminhão de FIFA na minha casa. FIFA 13. Ia tacar fogo lá na rua mesmo, filho. Mano, confia. Não vai cantar para a gente. O Parabéns não ia entender nada. É FIFA. É FIFA. É FIFA. É FIFA. É hora. Você é louco, irmão. Vai estourar. Tá ali na TV já. Cadê o arrombado? Caralho, Letícia é mole pra cá. Ela tá comendo os bagulho lá, velho. Não, ela tá comendo os bagulho lá. Eu já tô avisando. Ou ela tá fazendo amizade. Ou ela tá fazendo amizade lá. É. Isso, boa. Mandar uns fios falar pra ele. Não, já tá na TV ali, ó. Pabllo Vittar ali, ó. Você é louco. É, hoje o cara ganha noite especial e tudo, mano. O que ele vai fazer com as minas que nós mandou, eu não sei. Eu não sou casado. É isso. É isso. Hoje tem, hoje tem, hoje tem. O cara não faz react da minha live? Hoje eu vou fazer react da live dele, mano. Calma aí. Confia. Confia que o bagulho é louco. Hoje o bagulho é louco. Hoje tem festinha. A Letícia quase tacou a garrafa na minha cabeça. Só não conseguiu porque tava fraca lá, ó. Ó. Mandou uma porra de uma coca batizada aqui. Eu não sei se eu vou ver o que deve ter passado o saco nessa porra aqui. Tem alguma coisa aí que eu não sei o que é, não. Não é que essa aqui. Ó, ó. Cê é louco, mano. Parabéns do Pablo Vittar, maluco. Caralho, mano. Que porra é essa? Não sei o que é isso aqui, não, mano. Vai comer seu bolo no dinheiro. Ó, umas frutinhas, mano. Uma salada de fruta. Que porra é essa, mano? É isso. Marzipan de leitininho. Não faço ideia do que que é isso, não, mano. Essas coisas de rico aí, eu não sei o que porra é essa. Não vou olhar o resto, peraí. Só quem tá dançando é o Navinhas que conhece a música. Bala de coco, perfeito. É isso. Cadê o arrombado? Bala de coco. Tá ouvindo aí, ô arrombado? Aí, ó. Caralho, hein? Porra. Ó. Mandando um bolo batizado lá pro Lourdes, lá. Confia. Não é cogumelo, não. Caraca. Só tem um problema, mano. Eu não posso comer chocolate, eu tenho alergia, velho. Não, sacanagem. Hazar seu. Vambora, vambora, vambora. Começar a live agora. Vou meter a musiquinha aqui dos... Vou meter a musiquinha da Branca de Neve pra nós começar o rolê, beleza? Cara, ia ficar maluco na cabeça, imagina, mano. Puta que pariu. Mas, ó. Então, já ele não tá ouvindo, mas... Obrigado, Tiozão. Obrigado aí. Ludiero, parabéns, felicidades aí. Sei que não foi ideia sua. Obrigado por tudo que você faz pela loja aí. Obrigado por tudo que você faz pela gente. Mas, obrigado aí, tamo junto. Obrigado ao carinho de todo mundo aí. Obrigado pela disparinha. Ainda bem que ele foi inteligente aqui. Todo mundo queria fazer o bagulho da hora. Dois bagulho de bala de coco. A gente tinha live, né? Tenho certeza, mano. Paciência. Vamos começar o nosso rolê aqui. Que bagulho é louco. Agora, só tem um erro aqui. Eu vou tapar a marca. Valeu, rapaziada! Agora, só tem um erro aqui. Tchau, tchau. Obrigado.